Música Encerraram neste domingo as comemorações da Semana Santa com a tradicional Missa de Páscoa. A Catedral Metropolitana ficou lotada durante a manhã. A Igreja da Matriz, que é a Catedral de Manaus, ficou pequena para os muitos fiéis que compareceram na Missa de Páscoa. Um momento de muita fé e de reafirmar a crença naquele que morreu na cruz para salvar a humanidade. Um momento muito importante neste domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição do Senhor. Jesus é o novo Cordeiro Pascal, Cordeiro Imolado, aquele que nos dá vida para que todos tenhamos vida e vida em abundância. Entre as centenas de fiéis, um chamou a atenção. Shogo Haruna, professor que veio do Japão com a família, é a primeira vez que ele assiste uma missa em uma igreja católica. Ele disse estar muito feliz em poder reunir a família em um momento tão especial como esse. Fé e devoção não faltaram nas celebrações. A Maria, todos os anos, faz questão de marcar presença na missa que celebra a ressurreição de Jesus Cristo. E nós temos uma graça muito grande de Deus, de todo ano a gente ter essa grandeza. Você morre no homem velho e você ressurge uma pessoa nova. Que maravilha! Esse Deus é maravilhoso, ele é fantástico, que dá essa oportunidade para a gente. O domingo de Páscoa é o dia santo mais importante da religião cristã. Momento de reunir a família e reafirmar o compromisso com Deus. Nós estamos participando dos três dias, da sexta, do sábado e domingo, justamente para que a gente ensine, principalmente para o meu filho que é criança, qual que é a importância da data realmente e ele possa levar isso para a vida dele como um todo. A gente tem visto nesse período pascal, esse compromisso de que a família se mantém um pouco mais unida, reze junto, cria um momento de espiritualidade junto e a gente tem percebido esse ano de forma bem mais evidente. Então, realmente, Páscoa e Natal são momentos para serem também vivenciados na família. Uma apresentação especial da artista Sofia Moedo, cantando uma versão regional de Ave Maria, encerrou a celebração. Os últimos dias em Manaus tem sido de muita chuva e, segundo os meteorologistas, esse clima deve continuar, o que acaba refletindo na subida das águas dos rios aqui no estado. O ano de 2019 começou com um clima um tanto indeciso. Ora faz muito sol, ora muita chuva. E vai continuar assim, viu? Segundo o chefe de divisão de meteorologia do Centro Operacional de Proteção da Amazônia, estamos vivendo uma variabilidade climática. Ele explica que no mês de janeiro choveu 20% abaixo do esperado. Já em fevereiro, foi 15% acima do normal. O mês de março também apresentou chuvas acima da média. Embora o El Ninho, que diminui as chuvas na Amazônia, ainda esteja atuando, a zona de convergência intertropical tem causado muitas chuvas na região. Resumindo, a previsão é de temporal neste mês, em áreas isoladas ou em toda a capital. Pode se preparar, nós ainda estamos na estação chuvosa, né? E aí agora, esse mês de abril ainda é um mês onde a gente observou bastante chuva e isso vai continuar. O forte período chuvoso acaba refletindo na subida das águas. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, o Rio Negro pode chegar a 29,19 metros, bem próximo da cheia histórica de 2012, que alcançou 29,97 metros. Por isso, o Sistema Geológico do Brasil, em parceria com a Defesa Civil, já está fazendo um serviço de monitoramento com as famílias dessas áreas que podem ser afetadas pela cheia. Na maior cheia, a gente fica com 15 bairros afetados diretamente. E aí, nesses bairros, a gente já começa a fazer o monitoramento, verificar a situação de pontes provisórias, como também as outras secretarias fazem o levantamento de identificação, a Defesa Civil verifica a situação da estrutura das residências. Como as chuvas devem afetar a capital, a Defesa Civil já fez o monitoramento de áreas de risco para este período. Nos três primeiros meses do ano, o órgão registrou cerca de 60 ocorrências de alagamentos na capital. O Boletim Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira. E aí Legenda Adriana Zanotto